Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje, vamos testar um produto que acabou de chegar aqui que eu juro que eu tô há muito, muito tempo pra testar mas eu tenho umas inseguranças com esse produto foi por isso que eu demorei, mas finalmente comprei e vamos testar Então se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito, muito bem-vinda Comenta aqui embaixo, cai de paraquedas se você é nova e comenta aqui embaixo também, sou o time ruiva se você é ruiva, quero saber as ruivinhas por aí E bora pro vídeo! Então, gente, eu tenho essa máscara aqui da Amand que eu já queria testar há muito, muito tempo Desde que eu fiquei ruiva, eu vi essa máscara aqui Mas eu tenho uns certos medos E aí que eu tô apanhando a caixa Mas eu sempre tive uns certos medos em relação a essa máscara aqui e vou te contar quais são Primeira coisa que veio muito bem embalada, gente Impressionada Tcharam! Então é essa máscara aqui que a gente vai testar hoje Amand Expertise Cobre Effect Então, ó, ela é assim Uuuuh Olha a cor dela É... então É aqui que eu tenho meus medos A primeira coisa que eu sempre tive um receio com essa linha é que eles têm um shampoo e um condicionador que adiciona a cor ao cabelo Então, sempre que você lava o cabelo, ele tá ali adicionando Mas eu tenho muito medo disso mudar a cor do meu ruivo Porque eu amo a cor do meu ruivo E eu não quero que ele fique sempre colocando cor, sabe? Até porque eu não acho que deve ser muito saudável pro cabelo, não O meu outro medo com essa linha aqui é porque eu sempre acho que parece ir mais pro vermelho Do que para o cobre E eu tenho muito medo do meu cabelo ficar vermelho Não é um ruivo que eu curto tanto Eu gosto do meu cabelo bem laranjinha, bem dourado Então eu não quero que vá nem um pouco pro vermelho, sabe? Nem que feche a cor do meu cabelo Então foi por isso também que eu demorei muito, muito pra testar essa máscara aqui Porque desde que eu fiquei ruiva Ah, não é possível, gente 4 anos de obra? Que isso? Porque desde que eu fiquei ruiva Eu já sabia dessa máscara aqui E eu só realmente não testei Preciso dizer que ela tem um cheiro muito bom Aí vão me dando mais medos em relação a essa máscara Aqui fala pra você deixar de 1 a 20 minutos Como assim, né? De 1 a 20 tem uma grande diferença aí Normalmente é de 5 a 10 De 15 a 20 Agora de 1 a 20, ok Então eu vou lavar o meu cabelo E volto pra poder aplicar com vocês E mostrar a misturinha que eu vou fazer Porque eu não acho que eu vou botar ela totalmente pura no meu cabelo Isso me dá medo demais Voltei, então lavei o meu cabelo com shampoos Eu botei uma blusa que possa manchar E eu juro que eu estava dessa vez Tentando encontrar luvas pra fazer essa aplicação Mas eu não encontrei Então a gente vai sem luva mesmo Como eu nunca gosto de colocar essas máscaras pigmentantes totalmente puras Eu vou colocar um tiquinho de creme branco Thaisa, mas é bem tiquinho mesmo É E agora vamos pra máscara pigmentante Ó, gente, ela é assim Ai, que medo Como eu botei quase nada de creme branco Ela ficou na mesma cor, ó Tá assim Ok Vai dar tudo certo E aí eu vou passando mexinha por mexinha Produto aplicado no cabelo todo A minha mão tá assim, ó Tô indo lavar minha mão muito rápido Pra tentar que não fique manchada assim Vou deixar 20 minutos no cabelo Porque um minuto eu não vejo Eu não entendi Vou deixar 20 E volto pra poder mostrar pra vocês Voltei e o meu cabelo ficou assim Gente Tô surpresa Vamos falar sobre isso Eu achei que a cor do meu cabelo ficou muito maravilhosa Eu realmente vi uma diferença no meu cabelo E eu gostei muito desse produto Mas eu tenho algumas considerações Primeiro vamos falar o que eu gostei Eu achei que é um produto bem eficiente E que não manchou o meu cabelo Então eu usei muito, muito pouquinho de creme branco E ele não manchou em nada o meu cabelo Eu achei que a cor ficou ótima, inclusive Eu tinha ficado com muito medo dele ficar muito escuro Ou então muito pro vermelho Mas ele é super laranjinha E eu gostei muito do tom dele Achei que deu uma super avivada no laranja de volta no meu cabelo Que estava precisando Mas agora vamos falar também das coisas que eu não gostei Porque eu conto pra vocês mesmo Ele mancha a mão Agora minha mão já tá melhor Mas assim, eu tive que lavar um zilhão de vezes Então se você tiver luva E não for preguiçosa que nem eu Use a luva É melhor Mas caso você manche Cara, eu simplesmente fiquei lavando a mão um milhão de vezes Um milhão de vezes Também deixa um tempo assim E aí depois lava, 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 lava De novo Uma hora sai E tem outra coisa também Ele mancha a toalha Mesmo depois que você enxaguar muito O que acontece Tem produtinhos que quando a gente usa no ruivo assim Quando você lava Ele sai tipo branco Como se você tivesse usado uma máscara normal Mas tem máscaras pigmentantes Que quando você passa no cabelo Na hora de tirar a água Sai amarela Tipo completamente amarela Tipo água de salsicha Dá muito nervoso E esse produto é assim Que é uma coisa que eu não gosto muito Eu gosto mais quando você começa a enxaguar Que sai aquela espuminha branca mesmo Porque assim, não mancha a toalha Nem roupa, nem nada disso Quando a água sai muito amarelada Assim, provavelmente vai sujar alguma coisa ainda E sujou a minha toalha branca Então sim, eu manchei minha toalha Então toma esse cuidado aí O ideal é pegar uma toalha mais escura Porque mesmo que você enxague muito, muito, muito Ele ainda sai um pouquinho de resíduo Uma coisa que eu amei desse produto também É que eu achei que meu cabelo tá muito macio Isso eu reparei logo quando eu fui enxaguar Eu senti que meu cabelo tava super hidratado Muito mais macio e bem cuidado, sabe? Então ele faz ali um tratamento no cabelo Que eu achei muito, muito bom Também achei que a máscara rendeu muito Então eu acho que pelo menos umas 6 aplicações com ela Eu vou conseguir, talvez até mais E eu achei que você deixa pouco tempo O que é super prático Achei ótimo isso também E se você quiser dar só uma vivedinha Você pode deixar menos tempo Ou se o seu cabelo for muito escuro Você pode deixar mais tempo Tudo depende de como tá o seu cabelo E como você quer que fique Mas eu gostei muito desse tom aqui Achei que ficou um tom super bonito E o meu cabelo tá muito macio, gente Parece que eu fiz um tratamento mesmo Os fios tão muito mais brilhosos E muito mais, tipo, maleáveis, sabe? Eu gostei muito Achei que ele não só coloca cor Mas também trata o cabelo O que é sempre ótimo Então assim, eu não esperava Tanto que eu relutei muito pra testar essa marca Já tinha pensado em comprar várias vezes Mas acabava nunca comprando E sinceramente Hoje eu meio que me arrependi Achei que eu podia ter testado antes sim Porque eu achei bom Não acho ainda que é a minha favorita Simplesmente pelo fato da água sair amarela E ainda manchar a toalha Se não fosse por isso Talvez seria uma das minhas favoritas sim Inclusive, se você que tá por aí é ruivinha Eu escrevi um ebook com todas as minhas dicas de ruivo Todo o processo pra ficar ruiva Caso você não seja ainda Como faz, como acontece Quanto custa Como que você faz pra manter E os melhores produtos e dicas Que eu tenho para ruivas Vou deixar o link aqui embaixo Se você quiser ver E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse tom? Comenta aqui embaixo Se você já testou essa marca Ou se você tá de olho ainda pra testar ela Espero muito que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!